Essa valsinha foi composta em 1947. Talvez um pouco por isso, ou também por eu estar numa fase meio de compor músicos infantis, eu fiz uma letra que é baseada numa conversa de crianças. O nome da música é João e Maria. Agora eu era o herói, que o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy, era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava um rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar. E era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido. Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade, acho que a gente nem tinha nascido. Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Pra lá deste quintal, era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar. O que é que a vida vai fazer de mim?